5 sinais de que seu cachorro pode estar morrendo 1. Seu cachorro adora ir à rua, mas de repente não quer sair mais 2. Está apresentando um comportamento muito diferente do normal Isso pode ser sinal de alguma doença ou pode ser também de origem comportamental Caso seu cachorro apresente incontinência, vômitos, diarreia ou outros transtornos Um veterinário poderá diagnosticar melhor e iniciar um tratamento correto para a situação 3. Alterações dos sinais vitais A desidratação, temperatura normal ou um cachorro muito ofegante pode indicar que algo não está bem Vou explicar quais são as constantes vitais de um cachorro saudável A temperatura corporal deve ficar entre 38 a 39 graus Frequência respiratória de cães devem ficar entre 10 e 30 respirações por minuto Frequência cardíaca entre 90 e 140 abatimentos por minuto em cães grandes Para ferir, o cão deve estar em repouso Pressione rapidamente a gengiva do cachorro Analise quanto tempo a gengiva volta à cor normal Geralmente o tempo deve ser inferior a 2 segundos Alteração dos sinais vitais dos cães Indica que você deve levar ao veterinário imediatamente 4. Se seu cachorro não quer beber água Ou comer, inclusive os petiscos que ele sempre gostou Você deve suspeitar de que algo não está bem Se isso acontecer, tente hidratá-lo Dando água com a ajuda de uma seringa sem agulha A falta de apetite por muito tempo aumenta gravemente o estado do cachorro Por isso, ao primeiro sinal de falta de apetite Leve o seu cão a uma clínica veterinária 5. Se o seu cachorro não consegue levantar E apresenta os sinais citados anteriormente O estado dele pode ser grave E isso pode mostrar que ele está perto da morte Os cães geralmente se escondem para morrer E isso está ligado ao instinto deles Quando o cão está muito mal Com dores e muito cansado A tendência é que ele procure um lugar calmo Onde não seja incomodado Neste caso ofereça um ambiente calmo e agradável E faça com que ele se sinta acompanhado Vocês estão assistindo um lugar calmo Olha só O que é isso?